Essa é a composição do Raqueiro, essa é a nossa Essa é a história do Raqueiro, já deve tá pisada Nunca desista do seu sonho, um dia pode se realizar O menino sonhador do sertão Sonhava e cê cantou, foi sozinha não Quando pegava o microfone o povo logo falava Ei, matuto, não sabe nem nada Com muita fé em Deus e Deus me abençoou E hoje eu sou um cantor Pra quem me criticava falava de mim Só me incentivou, eu nunca desisti E assim ó Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece, com os pés no chão Cê pisa em ninguém, por toda minha vida eu só fiz o bem Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece, com os pés no chão Cê pisa em ninguém, por toda minha vida eu só fiz o bem Chama do piseiro Cê pisa no chão, com os pés no chão, por toda minha vida eu só fiz o bem Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece, com os pés no chão, com os pés no chão Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Eu disse agenda lotada, estouro na neta e nas redes sociais Movistar traction lotada, estouro na neta e nas redes sociais Nós vamos poder Lindesce e nos pés no chão, com os pés no chão Também estará com as redes sociais Bem Convesse